E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo um novo vídeo para a nossa série de Cities Skylines, né? E hoje não é um vídeo da série Green Cities, e sim daquela cidade de praia, né? Que a gente estava fazendo nos últimos meses aí, né? Que vimos fazendo. E agora a gente deu uma pausa na última semana aí, para que a gente conseguisse dar foco aí e desenvolver a nova série. A série de Cities Skylines da DLC Green Cities, especificamente da DLC Green Cities, né? Uma cidade ecológica lá, tá? E agora, venho trazer um novo episódio nessa nova série, nessa... Na série anterior, né? De Cities Skylines. Então, eu peço para vocês, para a gente conversar aí nos comentários, tá bom? Para ver se a gente mantém essa... Continua essa série aqui, né? Ainda tem muito do mapa para a gente explorar, se a gente for continuar a série, tá? É... Porém, eu vou ser bem sincero para vocês, eu estou gostando tanto de fazer a outra série, que eu não estou mais tanto afim de continuar essa daqui não, né? Sabe como que é as coisas, né gente? A gente começa a fazer uma outra série lá, tá mais legal. Vocês estão dando mais like lá na outra série. Estão interagindo mais na outra série. Então, eu estou gostando mais de fazer aquela série lá. Mas vamos ver como que vai... Como que vai ficar esse vídeo aqui. Vamos ver se vai... Se vocês vão participar bastante aí nos comentários, nos likes. Vamos ver as respostas de vocês e ver se vocês... Gostam tanto dessa cidade a ponto de não querer abandoná-la. Tá bom? A ponto de querer continuar ela. Eu também gosto dessa cidade, sabe? Mas, sinceramente, a outra série, a outra cidade está bem melhor que essa, né? É... Não está tão grande quanto essa, é claro. A outra acabou de começar. Mas... É... Como que eu posso dizer? Eu acho que eu estou gostando mais de fazer ela, entendeu? Bom, mas vamos lá. O que a gente poderia fazer aqui... Hoje, né? Entenderam? Esse vídeo, só para complementar aí. Esse vídeo aqui não significa necessariamente que será o final, o final da série, tá bom? O episódio 51. Talvez não seja o final da série. Vai depender só de vocês, tá? Eu vou dar uma dica pra vocês. Se a gente acabar com essa série, pode ser que em breve a gente inicie mais uma de Cities Skylines com a outra cidade diferente ainda. O que vocês acham? Ou a gente pode iniciar um novo jogo. Que eu estou planejando trazer um novo jogo aí pra vocês, tá? E daí não rola fazer duas séries paralelas de Cities Skylines e um outro jogo junto, tá bom? Porque daí fica muito complicado pra mim, né? Porque tem SimCity, tem... Eu tenho que terminar de Far Cry Primal, né? Mas beleza. Vamos indo aí. Eu quero trazer novos jogos pra vocês também, beleza? Vão dizendo aí nos comentários o que vocês acham. E é isso aí, beleza? Vamos lá. Uma coisa que eu já vi aqui, enquanto eu estava falando com vocês, é que aqui está precisando de muita gente. Essa área industrial. E vocês me disseram nos comentários nas últimas semanas que, antes de eu pausar a série, que não era legal eu focar em indústria desse tipo. Indústria que não precisa de pessoa com muito estudo, né? Seria melhor que eu focasse mais em indústria de TI e tal, né? Mas tem muito minério aqui pra explorar ainda e eu vou continuar explorando sim, tá? É isso aí. Beleza? Eu tinha me esquecido o tão pesado tal tráfego de trens pra sair aqui, hein? Gente do céu. É muito tráfego de trens, gente? Tá vendo isso? Ele vai até lá no fundo, cara. Olha lá. Até lá pra lá da cidade, cara. Tá vendo? Vem até lá. Tem tanto trem que tá vindo aqui. Realmente... Realmente eu não saber o que fazer para melhorar estes trens aqui, né? Para transportar... Esse transporte de carga. Tá bom? Mas vamos lá. Eu quero dar uma expandida aqui hoje pra trazer mais gente aqui nessa área. O que a gente pode fazer é o seguinte. Pode comprar um terreno aqui pra baixo ou aqui do lado. 35 mil... 34 mil. Eu acho que eu vou comprar... Pro lado, vai. Comprei pro lado. Expandi um. Vamos comprar um pra trás também, vai. A gente tem dinheiro mesmo? Pronto. Expandimos mais um pra baixo. Agora vamos ver o que nós temos aqui. Ó, só pra mostrar pra vocês até onde que o trem tá indo. Olha isso. Olha o de trem, cara. Vai até lá no final do mapa. É muito trem, mano. Aí, beleza. Deixa eu ver agora. Aonde que a gente pode trazer mais casas. Deixa eu ver aqui no mapa. Aonde que tá o minério. Ó, daqui pra trás, ó. Daqui pra trás a gente já pode trazer mais casas, entendeu? Pra cá, sim. Próxima linha de trem ali, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo agora. Eu não reparei. É, pra cá ainda. Dá pra ter mais indústrias aqui, ó. Tá vendo? Mais indústrias aqui. Deixa eu ver até onde elas vêm mais ou menos. Tá, vem até um pouquinho depois dessa pedra. Então vamos pegar uma rua aqui e já vamos delimitar isso. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar isso aqui mesmo. Tá, tem que ser esta ruazita aqui. Vamos primeiro passar uma rua reta aqui, então. Que é mais ou menos onde eu acho que tá a... O minério. Deixa eu ver se eu acertei. Beleza, perfeito. Ali tem minério. E daí agora a gente vai pegar essa rua aqui. Deixa, liga ela. Deixa eu ver. Vamos ligar, fazer uma ligação por baixo aqui, vai. Que daí, ó. A gente não precisa fazer um cruzamento aqui, certo? Daí a gente consegue passar por baixo da terra se conectando ali. Beleza, ótimo. E daí agora... A gente pode fazer isso aqui, ó. Pode ter uma rua dessa aqui. Eu não vou colocar mais indústria ali agora, tá? Ah, eu vou colocar... Opa. Tem que ser com curvinhas. Com curvinhas. E boa. Vamos pegar aqui. Eu vou só fechar aqui pra eu saber onde depois vai ter a indústria, entendeu? Porque aqui eu vou colocar um pouco de casas agora. Pro lado... Pra cá, assim, entendeu? Vamos ver se a gente consegue... Se bem que passa trem aqui, né? Não seria tão bom eu fazer casas aqui, mas... Por que não, né? Vamos passar aqui. Até aqui mesmo. E daí... Aqui a gente pode fazer uma rua. Isso mesmo. E daí a gente vai ligar ela... Deixa eu ver. Ou melhor, a gente pode fazer o seguinte. Deixa essa rua até aqui. E daí a gente pode pegar... Deixa eu ver. Essa rua aqui. Vamos testar com essa rua primeiro mesmo. E daí a gente pode vir aqui, ó. E ligar essa rua ali. Só não gostei disso aqui. Ficou... Esse ângulo não ficou legal. Agora eu acho que vai ficar melhor um pouco. Não. Aí. Agora eu acho que tá um pouquinho melhor. Beleza. A gente já liga nessa... Nesta rua aqui, tá? Deixa eu ver como que tá... É. Aqui a gente vai usar só uma pista dela mesmo, né? Bom. Vamos deixar assim. Porque daí aqui, ó. Entendeu? A gente vai ver se... Se as pessoas vão usar mais isso aqui, né? Deixa eu só fazer o seguinte antes. Voltar do jeito que tava. Eu acabei deletando sem querer. Foi falha minha. Isto aí. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Se precisar de mais... Mais rua aí, a gente faz. Que essa rua aqui seja mais larga, né? Mas eu acho que não vai precisar, não? Não vai ter tanta gente... Tanta gente morando aqui? Não sei. Vamos ver. Assim. Aqui não vai ter quadra. Só aqui. E pode ter mais uma aqui. E daí aqui eu vou colocar residencial de alta densidade, tá? Vamos passar os canos antes, né? Porque senão vocês já sabem o que vai rolar. Beleza. Tem cano. E também tem que trazer fio de luz. Que a gente vai ficar sem aqui se a gente não... Beleza. A gente pode começar por essa área aqui realmente. Deixa eu ver aqui onde tem minério. Tá. Beleza. Vamos colocar a casa aqui já. Se bem que nem tá precisando de casa, né? Mas a gente já pode criar um novo bairro aqui. E assim que começar a entrar gente na cidade, a gente já... Começa a expandir essa área aqui pra trazer mais gente pra trabalhar nessa... Nessa indústria aí, né? Uhum. Se não é o caso, a gente tirar isso aqui, ó. Eu acho que sim. Porque daí o pessoal já usa a avenidinha aqui e tá de boa. Agora eu quero colocar um hospital aqui, porque eu vi que tinha algumas pessoas doentes nesta área. Então vamos colocar um hospital. Hospital pode ficar bem aqui, vai. Hospital não, né? É uma clínica, né? Beleza. Temos uma clínicazinha aqui, que eu não sei porque ainda não... Aí, agora sim veio... Veio a energia elétrica. Vamos colocar um bombeiro, claro. Desse aqui. Aqui também. Uma coisa que a gente não tem aqui dos bombeiros é isso aqui, que é pra incêndio florestal. E a gente pode ter, porque durante a chuva, cai raio na cidade. E isso acaba botando fogo nas árvores, né? Cai fogo ali, né? Então, isso aí ajuda bastante a gente, né? Vamos colocar um cinema aqui? Isso aqui são coisas da DLC nova, que eu não tinha ainda, tá? Vamos colocar um cinema aqui, ó. Cinema aqui? Não, cinema vai ser aqui, ó. Que aqui é uma área turística. E beleza, né? Pode ser aqui. O que vocês acham? E ele pega uma área muito boa, né? Tá bom, vai ser aqui. Eu queria ver um jeito de ligar esta parte ali, diretamente aqui embaixo. Vamos... Acho que rola, quer ver? A gente vai fazer uma rua... Dessa aqui, de novo. Vamos fazer ela descer... Assim. Fazer ela vir reta mesmo. Assim. Daí agora a gente sobe e liga ela aqui, ó. Beleza? Que daí a gente vai conseguir ligar essas duas regiões aqui tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. Vai ficar muito bom. Muito bom. Tá bom, agora tem um cinema lá. É que eu quero ver se eu consigo trazer mais gente pra cidade. E a gente tá gastando muito. Não sei o que aconteceu aí. Deu algum rolo. Que caiu muito meus ganhos, hein? Caiu demais meus ganhos. Vamos... É, tem bastante casa aqui ainda e eles não tão vindo morar, né? Vamos fazer um distrito aqui. Pegar esse distrito. Deixa eu ver. Vai ser a área residencial dessa parte, né? Então vai ser... Tá faltando água aqui? Como assim? Ah, entendi. Entendi. Aí. Agora não tá mais. Beleza. Vamos terminar esse distrito. Ó, tá aqui. Aqui eu poderia, na real... Vejamos. É, não tem como. O trânsito de trem tá terrivelmente forte aqui, cara. E eu não sei por que tanto. Por que tanto? Só aqui. Por que que eles não vão por aqui também, ó? Tá vendo? Pra outra cidade lá. Eles querem vir só nessa outra ali. Vai entender, né? Esses caras são tudo loucos. Vamos ver as políticas. Deixa eu ver. Vamos tirar esse cara aqui. Beleza. Distribuição. Beleza. Melhoria da educação? Não. Prefira balsas? Não. Reciclar plástico? Sim. Impostos? Não. Sem aumento de impostos nesta área. Entusiasta de pequenos. Incentivo ao ciclismo. Sem filtragem de lixo industrial. Porque não temos nada disso aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. A gente pode colocar... Opa. Uma política. Na real, uma política é uma... Não é uma política. É um tipo de... De coisa de bairro aqui, ó. A gente vem aqui. Residências. E a gente pode colocar aqui. Vai ser construções autosuficientes. Pode ser, né? Beleza. Construções autosuficientes. Agora eles vão começar a arrumar essas casas aqui. Talvez vão sair... Todos os prédios que estão aqui vão sair. Vamos ver. Construções autosuficientes para as pessoas aí que trabalham na indústria. Não faz muito sentido isso, mas... Quer dizer... Por que não, né? Eu digo porque talvez essas pessoas não tenham... Escolaridades, tudo assim, pra... Pra reciclar. Mas não tem nada a ver isso. Porque não tem... É... Como que se diz? Essa política ali não tem nada a ver com... Com poluição, né? Não tem nada a ver com reciclagem e tal. Ela tem a ver mais com as casas... É... As casas serem mais econômicas. Gastarem menos energia. Ter essas paredes verdes, assim, né? Que é de madeira. Tá vendo? Essas coisas desse tipo. O que eu tô vendo que a gente vai precisar aqui, já... É um negócio de reciclagem. Porque faz tempo que eu tô ignorando isso nessa série. Cadê? Cadê? Onde fica? É... Aqui. Tá. A gente pode colocar um negócio de reciclagem? Porque tá vendo, ó... Tem a... A reciclagem chega até aqui. Porém, está meio lenta, né? Pra chegar até aqui. Vamos colocar um caminhãozinho desse aqui, ó. Eu acho que ele vai... Vai ajudar aí um pouco no negócio, tá? Ou a gente pode... Quer ver? Fazer melhor. Vamos pegar uma ruazinha simples dessa. Deixa eu ver. Vamos pegar uma rua dessa. Vamos pegar uma rua dessa. Fazer ela subir aqui. Desse jeito. E daí, agora sim, a gente vai fazer uma área de... De reciclagem aqui. Porque fica mais próximo dessas casas. Tá? Fica mais próximo dessas casas. Fica mais próximo de tudo aqui. Que precisa disso. Vamos ligar essa luz elétrica aqui. E tá bom. Aí a gente vai puxar uma água aqui também, né? Porque eu acho que não tem. Beleza. E aqui a gente vai ter que puxar uma rua pra cima aqui, ó. Beleza. Só pra gente conseguir continuar isso... Essa tarefa aqui de reciclagem depois. Vamos ver se vai melhorar a situação. Olha a diferença dos prédios que saem aqui. Tá vendo? São os prédios mais... Ecológicos, vamos dizer assim. Do que os outros. Essa é a política... De casas sustentáveis, ok? Beleza. Eu acho que agora... Deixa eu ver... É, vai começar a vir gente. É que ainda a demanda por pessoas aqui não tá tão alta, né? Vamos colocar um pouco de... De comércio de alta densidade. Deixa eu ver onde poderia ser. Vamos colocar uns por aqui. Próximo a essa avenida. Eu habilitei esse negócio de salvar a cada... A cada... X minutos. Não lembro quantos minutos agora. E tá travando às vezes o meu choco. Porque ele resolve salvar bem no meio da gameplay, né? Da gravação da gameplay. Então... Mas tranquilo, né? É melhor deixar... Manter o jogo salvo do que correr risco de perder ele aí, não é? Tá, vamos ligar isso aqui aqui. Que eu acho que... É, isso mesmo. E beleza. Bom, gente. Então, vamos lá. O que eu gostaria de falar com vocês... É isso que eu já falei no começo, tá? Que... Vocês... Digam aí nos comentários. Se vocês querem continuar essa série, tá bom? Se você ainda não viu a série desde o começo, recomendo que você veja. Antes de dar a sua opinião. Recomendo que você... Dá uma assistida. Desde lá no começo, pra ver o que você acha da série. Pra ver toda a... A ideia por trás dessa cidade, tá bom? Pra gente... Poder construir junto. Continuar construindo ela juntos. Ou... A gente pausa essa série. Ou para definitivamente com essa série. E começa... Outra de outro jogo. Ou a gente começa outra cidade em breve. Se a gente parar pra começar outra cidade. Eu... Prefiro... Continuar só com uma série. Que é do Green Cities lá. Daí. Entendeu? E daí a gente trazer mais vídeos por semana. Entendeu? Em vez de trazer só três do... Do Green Cities. Da cidade verde, aliás. A gente... Traz mais. Traz, sei lá. Uns cinco, seis vídeos aí por semana. O que vocês acham? O que vocês me dizem? Ou a gente faz três vídeos do outro. Né? Dos três vídeos da Green Cities. Ou... Da Green City. Ou três... E mais três vídeos dessa aqui. Ou três vídeos de uma nova. Né? Mas... Vamos ver. Eu vou... Não vou querer enfiar muita coisa na cabeça de vocês. Muita ideia. Eu vou esperar pra ver a decisão de vocês. Beleza? O que eu quero dizer além disso. É... Agradecer. A vocês por todo o apoio que deram. Até agora. Nessa série aqui. Tá? É... E na outra também. Em todas as outras séries do canal. Tá bom? Vocês são fantásticos. O canal tá indo super bem, né? Né? Esse 2018. Realmente o canal... Cresceu bastante, né? Não é um canal grande ainda. Claro. Vocês sabem disso. Porém... Cresceu bastante. E isso tá me deixando mais empolgado. Com mais vontade de continuar trazendo vídeo pra vocês. Tá bom? E é por isso que eu peço pra vocês continuarem interagindo nos comentários. Porque somente assim. Eu sei o quanto vocês estão engajados com a série. O quanto vocês querem dessa série. Ou de outras séries. Beleza? Valeu! Aquele abraço. Logo, logo tem mais. E tchau, tchau.